Boa noite, tudo bom? Graças a Deus aí, rapaz. Quem é que foi lá na festa de Beyoncé ontem? Levanta a mão aí. Porra, ficaram só vendo... Ficaram só vendo a live do Africanize, né? Porra, velho. Foi foda, velho. Foi um momento importante pra Salvador, velho. Porque Salvador é uma cidade foda, né? A gente já sabe disso, naturalmente. Só que a gente teve a comprovação disso esse ano. Porque três pessoas, né? Que fazem parte aí desse mundo global aí, né? Que tem esse trabalho que o mundo todo conhece. Vieram a Salvador. A gente teve Viola Davis, né? Que é uma grande atriz. Ganhou vários Oscars. Ela, quando é indicada ao Oscar, ela fala de novo. Tanto que ela já ganhou. Beyoncé, né? Que veio ontem. Que Beyoncé não precisa nem falar nada. Porque Beyoncé é Beyoncé. Beyoncé nem mais não. É adjetivo já. E claro que eu não posso esquecer, né? O último e não menos importante, né? Esse cara que também arrodou o mundo todo, né? Que é o coreano do polêmico. Te amo, gata. Rapaz, Salvador desperta maluquice no povo. O coreano veio pra Salvador sem saber falar uma palavra em português. Ele passou 15 dias em Salvador. Só arrumaram o tradutor pra ele no 15º dia. Imagina você ficar 14 dias correndo risco de cair lá no pelourinho. Ele sai todo pintado, ele tinha embalado 35 fita do Bonfim. Duas quelóides de facada. É foda. Mas eu achei de fuder, velho. Porque, porra, Beyoncé veio pra Salvador, né? A gente não tava esperando isso acontecer. E aí, porra, eu tava lá em casa vendo a live, né? Falei, porra, Beyoncé veio pra Salvador. E aí, tipo assim, não tinha certeza ainda. Porque a live que tinha começado era aquela live que você só via a galera que tava lá no evento. Porque, se eu não me engano, rolou o lançamento do filme, né? Que... De toda a turnê dela. E a galera lá na live esperando também, sem saber se ela ia aparecer. E eu em casa vendo, né? Pô, vamos ver. Será que Beyoncé veio mesmo? Fiquei vendo. Aí, do nada, eu vejo Raoni. Raoni da TVE. O cara é meu amigo. Covarde. Todo baba terça-feira ele vai, rapaz. Não deu uma dica. Quem não sabe quem é Raoni é aquele... Acerte o pagodão. Trita conto na mão. Toda vez que ele posta vídeo agora, vocês falam... Cadê o Daniel lá com o Beyoncé? Perte a mente dele. Eu falei, rapaz, Raoni tá lá. A galera colando, né? Eu falei, pô, a pessoa tá aqui mesmo, né? E eu tava em casa, velho. Tava de quebradinha, né? Olhando o celular, vendo as coisas. A TV aberta, assim, ligada pra botar na Netflix. De cuequinha. Aquela cueca cansada, né? A de dormir. Aí, eu olhei pra Marcela, assim. Falei, diga aí, Marcela. Não tem coisa? Não, hoje não tem coisa. Falei, então, foi Beyoncé. Eu posso ir ver Beyoncé? Ela falou, oxe, gente, Daniel. Como assim? Eu falei, não, amor. Beyoncé tá aqui em Salvador, velho. Isso é uma oportunidade única, né? Todo dia que a gente vai conseguir ver Beyoncé. Beyoncé é que nem o Cometa Hallie. Você só vai viver uma vez na vida. Ela é, que nem o divórcio. É só uma vez na vida. Aí eu falei, porque você não conhece o relacionamento de Beyoncé com Jay-Z. Que eles se separaram várias vezes, entendeu? Inclusive, ela veio sem ele, porque se esse cara conhece o samba de São Lázaro, ele ia estar todo cheirando Malbec, entendeu? Dando um Heineken para as putas. Dizendo que conhece Juraci de lá do samba-trator. E aí, né, esse clima gostoso, eu fui para lá para o centro de convenções, né? Porque, tipo assim, eu não tinha o convite, mas eu tinha um drone. E um sonho. Só que eu fui para lá. Só que eu gosto muito de Beyoncé. Eu não sou fãzão de, né, como a galera que sabe tudo. Eu só sei duas músicas de Beyoncé. Que é single-leire, né? E aquela que é mais famosa, né? Eu não quero te dar. Te dar. Te dar. Eu não sabia essas duas. Aí eu fui para lá, né, com o meu sonho na mão. Falei, pô, vamos ver Beyoncé. Vou pegar a imagem aérea de Beyoncé. Nem a Globo vai ter imagem de Beyoncé. Aí cheguei lá, rapaz, essa mulher, ela movimenta o mundo. Tinha lá. Eu, logo quando eu cheguei, velho. Já estava um cara de cambista vendendo ingresso. Os caras vendendo príncipe maluco. Vendendo um doleira. Falei, pô, vai bater palma, vai? Ela começou e termina. Falei, rapaz, a mulher tem meia hora em Salvador. E eu achei foda porque é o seguinte. Conseguiram enganar todo mundo. Como é que esconde que Beyoncé vem para cá? Ela chegou e já estava tudo pronto. Não é isso? Ela postou. Não, ela postou. Bruno Reis postou. Bruno Reis postou já na derola. Já para chegar. O cavalo dela chegando. O cavalo dela e ele no dinossauro dele. Isso aí era já ela aqui. Eu estou falando de que teve toda uma operação para ela estar aqui. Então, o que a gente sabia e não sabia ao mesmo tempo? Como é que fizeram? Montaram um palco. Percebi uma malandragem deles. Que só a gente esperta para fazer um negócio desse. Eles montaram um palco para onde? Na Boca do Rio. Esse período agora em Salvador. Boca do Rio. O palco, a gente pensa que é palco do quê? Do Réveillon. Aí a gente não matou a charada. Para fazer um negócio desse tem que ser uma pessoa muito esperta. Um negócio que está ali na cara e ninguém está vendo. Só Renato Cariano. Para fazer um negócio desse. Inclusive, eu fiquei sabendo que ela estava vindo para cá, olhando o celular, né? Os vídeos que o pessoal... Ela estava... Rapaz, eu fiquei sabendo. A galera lá, velho, covardia. Ninguém me avisou. Eu vi um vídeo no Instagram assim. Um cara de carro passando assim com viatura, né? Um cara de viatura. O carro dela no meio. Eu pensei, porra, velho. Só pode ser ela mesmo. Cariano e não mora em Salvador, né? Agora, você tem noção que Beyoncé passou na Paraná. Essa mesma paralela. Essa mesma paralela que você, meu irmão. Vai comer água no Natal. E vai subir ali em São Rafael para fugir da Blitz, né? Não tem noção disso. Aí fala no grupo, ó, velho. Sentindo o Iguatemi está foda. Não vai não, não vai não. E aí eu fui, né? Com o drone na mão e um sonho. Botei o drone e eu falei, só eu botei essa porra, essa imagem. Aí eu subi o drone. Do nada aparece a live aqui. Bocão News. Estamos aqui ao vivo. E eu aqui com o drone. Eu falei, peraí, rapaz, peraí. Eu não conseguia ver direito. Estava escuro, velho. E aí eu sem referência. Porque o drone você joga no ar. Fudeu. Você tem que ir na sua confiança. E eu tentando ajeitar o drone, não sei o que. E o cara falando. E aí, rapaz, eu falei, peraí, rapaz. Eu estou tentando vir aqui. Aí o drone passou, passou, passou. Perdi o sinal do drone. Eu falei, caralho, velho. A polícia derrubou o meu drone. Me fudi, velho. E aí eu aproveitei. Eu aproveitei que eu estava na live. Eu falei, Zé, ele não era envolvido com nada, Zé. Ele não era aviãozinho, não. Menino trabalhador. Mas, porra, eu fico sentindo a galera, né, velho? Que foi pro show de Roberto Carlos. Que no Beyoncé, de graça, velho. O maluco pagou 400 reais pra levar a mãe. Mas, pelo menos, Natal vai ser bom. Porque a velha vai estar orgulhosa. Vai ver lá na Globo. Eu vi ali de perto, na Fontenol. E eu acho uma sacanagem. Porque tem muito preconceito no Natal com quem passa o Natal com os amigos. Já percebeu? Porque o Natal é uma festa familiar. Mas você pode passar com os seus amigos. Uma vez eu fui passar o Natal na casa de um amigo meu, Caio. Aí a avó dele, eu percebi que ela estava incomodada, né? Ela olhando assim. Ela, é, pai. Já vai dar meia-noite já. Daqui a pouco é hora da ceia. Você não vai passar o Natal em casa, não? Eu falei, não, tia. Eu vou passar o Natal aqui, né? Caio me convidou. Meu amigo. Ela é. Mas, Natal, passar com a família, né? Eu falei, não, tia. Eu já venho há tanto tempo aqui. Conheço você há tanto tempo. É como se a gente fosse família já. Ela é. Tem uma cara. Concedor não é viado, não. Eu nem tinha ido num show de Beyoncé. Agora, uma parada. Minha família não faz amigo secreto. Amigo secreto. Toda vez que eu vejo um vídeo assim no Instagram de... Ah, amigo secreto. Eu não me dei de filho. Porque minha família não faz festa de amigo secreto. E eu tenho medo. Eu trabalho com a internet, né? Eu ficar conhecido. Algum dia alguém me chamar para o amigo secreto. Sei lá, Carlinhos Maia. Me chama para o amigo secreto. E aí, eu não sei o que dá de presente. Aí, eu vou lá e dou um blaze para ele de presente. Se bem que ele gosta mais... Aê, bate palma! Obrigado, senhoras e senhores. Era só isso que eu precisava. Tchau, tchau. Obrigado.